Sabem só vocês que o bom de domingo chegou, pra quê? Para animar a festa. É isso aí, nação rubro e negra. Tô chegando diretamente aqui de Natal até o Xeres, concentração do Flamengo pro jogão de bola de hoje à noite, 9h30 contra o ABC. E tô com muitas informações. Treta séria no Flamengo, plano B definido, venda encaminhada e desabafo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Sobe o dedo no like quem acredita na classificação. Sobe o dedo no like quem acredita na classificação, se inscreva aqui embaixo. Eu já começo falando pra vocês que o clima é de tranquilidade por aqui. Ó, já falei, vou repetir, a galera de Natal, o escritório, depois do jogo estarei lá, eu, Raflamelo, nossa rapaziada toda. É, com certeza comemorando a classificação pra próxima fase. Clima é de tranquilidade por aqui, os jogadores estão reservados numa ala oposta daqui onde eu tô gravando com vocês. Essa área aqui que eu tô gravando com vocês é mais à frente do hotel, por aqui que o ônibus entrou ontem. E aqui no lado de fora tem a via costeira. E essas dunas de areia maravilhosas aqui. E é nesse clima que o Flamengo vai pro jogo. O Marcelo Fera, ele veio treinar o Flamengo. O Alexandre teve uma pequena febre, mas não foi diagnosticado, pelo menos até agora com o Covid. Foi só uma febre. Então, por precaução, o Flamengo acabou optando e trazer o Marcelo Fera pra esse jogo de hoje, pra comandar o time. Ele tá mais do que preparado pra isso. O Renato vai tá pelo telefone, conversando. Enfim, e o time do Flamengo pra esse jogo? Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Ramon, que eu vou falar já já dele. Joãozinho, eu chamo o Joãozinho assim, o João Gomes, é carinhosamente, né, como eu trato o menino. O Thiago Maia, Lázaro, Vitinho, Michael e Pedro é o provável time do Flamengo. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu acho que não foram todos que tiveram a oportunidade de ver. Essa entrevista que eu fiz aqui com o Léo Pereira ontem, o desabafo do jogador com relação à falta de confiança no trabalho do Rogério Senna e hoje como as coisas mudaram. Prestem atenção na palavra do Zagueirão. Boa noite, o momento do Flamengo é um momento excepcional, mas eu acho que pra você é um momento diferente também. Você ficou um bom tempo, sem querer criticar, mas claramente o Rogério não acreditava muito no teu trabalho. E você chega num momento com o Renato dando força e mostrando a qualidade que fez o Flamengo ter te contratado. Queria que você falasse, desabafasse sobre esse teu bom momento que você vive nesse agora. É, com certeza, como você frisou bem, eu vim recebendo poucas oportunidades com o Rogério. E agora com a chegada do Renato, ele vem depositar uma confiança em mim e em todos os outros jogadores. E a gente tá dando o nosso melhor dentro de campo, tá dando conta do recado. E espero que a gente continue assim a temporada inteira e com títulos. Daniel, com a chegada do Renato Gaúcho, muitos jogadores cresceram. Esse é o teu caso, o caso do Gustavo Henrique. O que é feito hoje que não era feito antes pra evolução dos atletas? Então, a gente sempre trabalhou muito firme, a gente sempre trabalhou duro pra realmente chegar dentro de campo e dar o nosso melhor e corresponder à altura. Alguns detalhes a gente tava pecando e agora com a chegada do Renato a gente ajustou esses detalhes. Nossa confiança tá muito alta, não só minha, do Gustavo, como do time inteiro. E a gente tá mais leve, mais solto e isso é dentro de campo. Daniel, falando do Renato Gaúcho, você espera ser mais utilizado? Com certeza, como estou sendo. Tô muito feliz de poder estar jogando novamente, tendo oportunidades de mostrar meu valor, mostrar o porquê que eu vim pro Flamengo. Então, eu espero daqui pra frente ter mais continuidade. Vocês viram só? Vocês viram só? Deu pra perceber no semblante dele, mesmo de máscara, que assim, a falta de confiança do Rogério foi determinante pra que ele não conseguisse desenvolver o futebol que ele vem desenvolvendo agora. E acredito que ele tem muito a melhorar, tem muito ainda a apresentar pra gente. Eu não tenho a menor dúvida de estar informando isso aqui. Treta séria, complô contra o Flamengo. Olha, eu vou dizer pra vocês, o fato do Flamengo ter ido à justiça brigar por público no campeonato brasileiro, sinceramente, eu não vejo nada de mais. E o que me causou mais estranheza foi esse complô de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, assinando o comunicado, dizendo que é um absurdo, que é inexplicável. Gente, eu não tô entendendo. Peraí, eu tô ficando maluco. O prefeito Calil baixa o decreto pra 30% no Mineirão. O prefeito Eduardo Paes baixa o decreto pra 50% a partir de setembro. O prefeito Porto Alegre, a mesma coisa. E qual é o motivo de repúdio desses clubes contra a tomada de posição no Flamengo? Sinceramente, não consegui entender até agora. Eu não consegui entender o porquê disso. Porquê dessa briga? O Palmeiras assinou a nota oficial ontem, esculachando, dizendo que é um absurdo, vai contra o campeonato e que não sei o quê. Chega aí no prefeito e faz a mesma coisa, gente. Todos os clubes insatisfeitos que participam da Série A, façam o mesmo pedido do Flamengo. E não me venham com historinha de vidas, que é isso, que é aquilo, que tá tudo aberto. Então fecha essa porcaria toda ou então não abre nada. Porque esse discurso aí pra mim, isso aí pra mim a gente quer aparecer de forma política em cima da situação. Porque tem bar funcionando, tem boate funcionando, tem evento de samba, de pagode, rock, de funk em todo lugar. Então não me venha com essa hipocrisia dessa parmaceira, não. Ou se faz igual pra todo mundo ou não se faz. E todo mundo tem que correr atrás do seu. E o Flamengo, como sempre, largando na frente e, na minha visão, acertadamente entrando com a ação. A CBF vai recorrer. Um momento tenso entre CBF e Flamengo por tudo que tá acontecendo. Cês tão vendo aí. Então assim, a CBF recorrer, pra mim, não significa muita coisa. Mas vamos, próxima fita. O Flamengo tá observando o Gabriel, volante do Benfica. Tá no time B, 27 anos. Tem contato lá até 2024. Pra caso essas negociações em curso dêem errado, o Flamengo tem esse plano B, essa carta na manga. Situação do Rodrigo Muniz, até onde eu sei, está pra se resolver nesses próximos dias, finalmente. É porque tá tendo aquela guerra dos clubes ingleses. Essa que é a verdade. Então um dá uma coisinha e o outro vai e aumenta. Aí o outro vai, bota mais um negócio. Aí o outro faz uma proposta de um jeito diferente. E o Flamengo é cavaleiro, tá lá pra ouvir. Assim como também vai ouvir, vai ouvir clubes interessados na contratação de Ramon. O Flamengo não vende jogador por menos de 40 milhões de reais. Tá atento ao mercado, em tudo que vai acontecer. Esse mercado da bola é um mercado que tem que ter atenção, tem que ficar ligado. A gente não pode dar mole, de jeito nenhum. Dar mole pode significar perder atletas importantes. Então, assim, não tem conversa, não tem parada errada. Essa que é a verdade. O Flamengo precisa ficar bem ligado ao mercado, bem atento a tudo que tá acontecendo. Dito isto, dito isto, deixa eu dar um recadão pra vocês. Dá um x-bet, você que não tá inscrito. Móor site de apostas do mundo. Do lá você tem a maior premiação. E com o link fixado aqui no comentário, cupom dando choque, entrando pela primeira vez, você ganha dobrado, limitado a 1.200 reais. Botou 100, ganha 200 de crédito. Botou 400, ganha 800. Botou 600, ganha 1.200. Por aí vai. ABC e Flamengo tá pagando a vera. Vai lá na 1xbet. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Eu volto hoje à tarde, eu volto no final do jogo, eu volto o tempo todo com você. Valeu!